Agora são oito horas e sete minutos, Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, Márcio Santos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM, todo mundo que acompanha, né, de segunda a sexta o Jornal da Manhã, ficando muito bem informado. Agora a gente vai falar da política, né? É, bom, eu disse que a gente já está em campanha, mas não parece, né? É verdade, Márcio, está muito silencioso para uma campanha eleitoral, uma campanha de prefeitos, vereadores, né? Está muito aguado. Muito estranho, até ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa disse que estava uma campanha assombrada, viu? Ixi, pelo amor de Deus. Bom, Paulo Sérgio, sim. Márcio, justamente, Márcio, num período que nós temos três candidatos a prefeito, nós temos oitenta candidatos a vereadores, e só estamos notando mesmo o silêncio, né, por parte de todos. É verdade, você vê praticamente três candidatos a prefeito, oitenta vereadores e um silêncio desse tomando conta aí das ruas aí, né? Jesus! É verdade, né? Já vamos completar uma semana de campanha, né? Pois é. Paulo Sérgio, nós temos informações dos candidatos para hoje, o que é que a gente tem para falar sobre eles hoje aí? Olha, Márcio, vamos então para a agenda, né, dos candidatos a prefeito aqui da cidade de Xangrande. A gente começa a agenda pelo candidato à reeleição, o Diogo Alexandre, da coligação Xangrande avançando com a verdade. Olha, agora pela manhã, o candidato Diogo Alexandre participa de um café da manhã na vila de Santa Luzia. No período do meio-dia, o candidato faz um almoço na vila de Santa Luzia com apoiadores. E no período da noite, o candidato à reeleição, Diogo Alexandre, participa de uma reunião lá no sítio Tipim, zona rural de Xangrande, a partir das sete horas da noite. Então, agenda cheia aí do candidato à reeleição, Diogo Alexandre, viu? Certo. E os demais candidatos? E agora, e agora vamos para a agenda dos demais candidatos, né? Sim. O candidato Sérgio do Sindicato, da coligação Muda-Xangrande, não divulgou sua agenda de campanha para hoje. O candidato Elson Calazans, do PSL, também não divulgou sua agenda de campanha para hoje em Xangrande, Márcio. Lembrando que essa divulgação da agenda de campanha já foi solicitada pelo Xangrande News e deve ser enviada pelo e-mail que foi já enviado, não é isso, Paulo Sérgio? Isso. Nós enviamos tanto o e-mail quanto o número de WhatsApp, né? Então, aí, as assessorias dos candidatos fazem esse envio, né? E, por enquanto, estamos recebendo aí, hoje, por exemplo, recebemos as informações da agenda do candidato à reeleição, Diogo Alexandre, né? Mas, até o momento, não recebemos a agenda do candidato Sérgio do Sindicato ou do candidato Elson Calazans. Teremos uma nova atualização às duas da tarde dessa agenda lá no canal do Xangrande News no YouTube. E aí, ainda tem tempo, né, para os candidatos divulgarem seus compromissos de campanha para hoje, viu? É muito importante que os candidatos se orientem nisso e peçam para suas assessorias entrar em comunicação com a imprensa e divulgarem suas agendas, porque, tanto no rádio como na internet, vai ser extremamente eficaz para a informação da população, para toda a comunidade saber o que é que os candidatos vão fazer durante o dia ou não. Porque, evidentemente, possa ser que não tenha agenda também, né? Possa ser que estejam livres. Mas, de toda forma, é uma oportunidade que está tendo cada candidato de poder divulgar a sua campanha. Claro, se eles quiserem também, né? Fica a decisão própria, né, Paulo? Exatamente, Márcio, né? Fica aí a critério dos próprios candidatos, né? Assim como foi a Sabatina, o pedido de... o convite, né, para os candidatos a vereadores participarem da Sabatina CGN, que começa na próxima segunda-feira, viu, Márcio? Sim, rapaz. Amanhã... Sim, sim. Conclua, pode concluir. Amanhã nós vamos repassar aqui os candidatos que vão participar. Nós temos cinco partidos disputando a Câmara de Vereadores. Desses cinco, apenas quatro, né? Apenas um ficou de fora, não quis participar. Então, nós temos quatro que irão participar. PP, o PDT, o PL e o Avante vão participar. Apenas o PSL não enviou nenhum candidato disponível para participar conosco dessa Sabatina. Então, a gente vai começar a partir de segunda-feira essa série de entrevistas com os candidatos a vereadores. Mas, teremos dias que serão dois candidatos e teremos dias que serão três candidatos, né? Porque cada período é com um partido. O partido não pode participar juntamente com outro partido. Então, quando o partido indicou o número ímpar, nós definimos que nos primeiros dias seriam duas pessoas e, no último dia, podendo ter três pessoas, né? Então, começa amanhã, Márcio, aliás, começa segunda-feira e termina na segunda-feira, dia 26 de outubro. Então, serão 20 dias de entrevistas realizadas ao vivo, de segunda a sexta, certo? No canal do Xangrande News no YouTube, viu? Ô, Paulo Sérgio, essa Sabatina vai ser feita de forma online, né? Exatamente, de forma online. Os candidatos participam de suas casas, né? Através do aplicativo Google Meet. E aí, a gente faz a transmissão dessa conversa através do canal do Xangrande News no YouTube. Será um momento importante, né? Para as pessoas conhecerem seus candidatos, saberem o que eles pensam, né? E aí, essa Sabatina com os candidatos a vereadores, eu já vou informando a todos, né? É o putapé inicial da Sabatina que teremos com os candidatos a vice e com os candidatos a prefeito. E, claro, também é o início, né? Para que nós tenhamos, no dia 8 de novembro, o grande debate, né? O grande debate de Xangrande News e Rádio Cidade FM com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Xangrande, viu? Então, momentos importantes da política xangrandense, passando aqui pelo Xangrande News, pela Rádio Cidade FM, né, Márcio? É verdade. A partir de que horas começa a transmissão dessas Sabatinas? A partir das 8 horas da noite, Márcio, no YouTube, né? Então, você pode assistir até da TV da sua casa, né? O Smart TV, você pode colocar, assistir, ficar sabendo o que pensa o seu candidato, o que ele pretende, né? Com o seu mandato na Câmara. Enfim, momento importante aí para todo mundo participar. E aí a gente agradece também aos candidatos, né? Que se dispuseram a dar seus nomes para participar desse momento tão importante, Márcio. Muito bem. Vamos ficar aguardando com ansiedade, né? E vamos ver se assim começam as campanhas em Xangrande, Paulo Sérgio. Quem sabe, né, Márcio? Quem sabe não vai ser o esquenta, né, para a campanha eleitoral de 2020, que está tão moda, né? Está assombrada, como disse um amigo meu ontem, viu? Pelo amor de Deus. Paulo Sérgio, muito obrigado e até amanhã. Obrigado, Márcio. Desejando a todos uma ótima quinta-feira. E amanhã a gente está de volta. Lembrando que hoje é o Dia Mundial do Idoso, né? Então, aquele abraço a todos os nossos idosos, né? Xangrande, Pernambuco, Brasil e do mundo, né? Verdade. Obrigado, Paulo. Um abraço.